Beleza, e agora então que a gente já criou aqui no Application Store, já configuramos, agora sim ele está pronto para a gente fazer o deploy, tá certo? Agora, onde é que se encontra esse arquivo? O que nós vamos fazer? Se tu acessar aqui, estou de jeito aqui, e acessar aqui, no caso aqui, nós estamos no Android, veja que nós temos aqui o IN32, que é Store, iOS e Android. Então, dentro do Android aqui, nós temos aqui o nosso projeto, a Ibicom aqui, e dentro dele tem o bin, aí está aqui o nosso APK, está vendo quando foi gerado agora? As 15 e pouco, agora 15 e 50, antes quando eu compilei, então há 20 minutos atrás ele gerou. Se não, tu também pode vir aqui, fazer deploy também, pode vir aqui, vem aqui em Deployment aqui, certo? E aqui nesse Deployment aqui, tem aqui, está vendo aqui? Esse Deploy aqui, é a mesma coisa, ele também vai fazer isso, está ok? O que nós vamos fazer, pessoal? Opa, já cliquei aqui para fazer o Deploy. Vou ter que aguardar aqui, deixa eu até, vou apagar esse cara aqui, para poder mostrar aqui para vocês. Vamos apagar ele aqui, removendo daqui. Negócio é... Beleza, então veja só pessoal, ele fez o Deploy, certo? Veja aqui, onde é que nós estamos aqui? É esse cara aqui, não, peraí. É tanto arquivo aberto aqui que o cara já se perde, né? Então veja que ele já fez o Deploy, onde é que está aqui? Aqui, Android, certo? Se eu vier aqui, veja que agora ele fez o Deploy, 15 e 52. Porém, se for olhar lá no celular, né, cadê o aplicativo? Não está aqui, por quê? Porque ele não, a gente fez o Deploy e ele não jogou para o celular, ou seja, não estamos rodando ele no celular. Então ele só fez o Deploy e agora é esse arquivo que a gente vai pegar aqui, está certo? Então, beleza. Agora, para onde a gente vai? Vamos aqui para a nossa internet e vamos acessar aqui o site chamado, então, é... É... Google Play... Peraí... Ou é Play... Já não lembro mais aqui... Aqui, ó... Play.google... Play.google.apps.publish É esse cara aqui que tu vai entrar, tá certo? Aí tu vai ter uma conta, se tu não cria uma conta... Você cria uma conta, né? E a primeira vez que tu entra... Deixa eu já entrar aqui... Deixa eu ver qual que é a senha mesmo... Tá, veja só... Como eu já tenho uma conta, então ele já entrou direto para ele. Se você não tem uma conta aqui dentro no Google Play, aí ele automaticamente vai pedir para tu pagar 25 dólares, tu vai se cadastrar e tudo mais, ok? Inclusive, também já mostrei aqui em outras aulas. Então, no meu caso aqui, ele já entrou aqui. Já paguei os 25 dólares, já tenho dois aplicativos rodando aqui, tem mais uns rascunhos que eu estou trabalhando. E aqui, então, a gente vai criar um novo app. É aqui, beleza, português. Aqui, então, aqui a gente vai dar o título. Então, vou botar aqui, então, eventos com IB, com Neri. Certo? Eventos com IB com Neri. Esse aqui é o título. Ok. Professor Neri. Vamos colocar assim. Professor Neri. Já vamos, então, aqui enviar o nosso APK. Certo? Então, vamos fechar aqui. Vamos enviar, então, o APK. Nós podemos aqui obter uma chave de licença para o app. A gente pode pegar essa chave de licença aqui. Certo? Essa chave de licença aqui. Beleza. E vamos voltar para o APK aqui agora. Vamos enviar aqui. Selecionar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos exatamente selecionar ele. Está ok? Vou botar aqui, Documents. Onde é que nós estamos? É tanta coisa aqui. Embarcadeiro. Estúdio. Projects. Eventos IB com. Projeto final. Aí nós vamos selecionar o Android. Certo? O BIN aqui. E está aqui o nosso IB. E agora é só aguardar, então, o envio do mesmo. Ok? Está indo aqui. É um processo que não demora muito. Cercai uns dois minutinhos aí. Dependendo do tamanho do teu APK. Está ok? Bom, já enviou. Já está processando aqui. Certo? Versão aqui 1.0. 21 do 10. Está certo? E olha só. Que beleza, né? Está rascunho em produção. Está ok? Por quê? Porque nós não terminamos ainda ele. Então, agora, agora a gente vem aqui gerenciar as versões. A gente vai ter que passar aqui todo... Opa! Correu um erro inesperado aqui. A gente vai ter que passar aqui todas as fases aqui de detalhes do APP, por exemplo. Por exemplo, aqui tem um nome, aqui tem uma breve descrição que a gente pode estar colocando, uma descrição completa e tudo mais. Está ok? Então, eu vou fazer isso aqui agora e eu já volto. Pessoal, então, o que eu fiz? Eu vim aqui, vim aqui, escrevi um texto, não tinha porquê vocês ficarem vendo. Peguei algumas imagens aqui, um ícone aqui, eu criei lá no Punt, lá. Então, eu criei aqui algumas imagenzinhas aqui para botar. Eu dei um print screen, na verdade, na tela. Então, aí você vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que botar isso aqui. Dá um print screen ou tira a foto da tela do seu celular. Faça como você achar que é. Aqui, eu tirei algumas telas aqui, coloquei aqui algumas coisas. E aí, enfim, aí tu faz como você achar que fica melhor. E daí, coloquei elas, essas imagens, coloquei aqui, botei aqui mais um textinho aqui, botei algumas informações. Está certo? E aqui, então, a gente pode, a gente pode, então, também colocar aqui uma URL. Aqui é uma classificação. Aqui eu defini o tipo do app, né? A app é jogos, a categoria, o nível aqui. Vamos botar aqui baixo nível, até porque não tem porquê, né? Está certo? Aí, depois tu vem aqui e salva. Se tiver tudo ok, então, ele vai ficar tudo verdinho. Senão, não falta alguma coisa aqui. Colocando com tudo está ok. Ah, tem a questão do preço, né? Vamos definir aqui que esse aqui vai ser gratuito. Certo? Aqui, então, os países, né? No caso aqui, ele é só para o Brasil, porque eu vou, na verdade, eu vou usar esse aqui em uma palestra, especificamente. Eu vou usar esse aqui, então, em uma palestra. Pode ser uma coisa genérica, tá, pessoal? Amanhã, depois, eu posso transformar isso aqui em algo bem genérico. Por exemplo, mudar isso aqui para que ele funcione para qualquer palestra. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Tá ok? Dali a pouco, em vez de colocar aqui, em vez de ser Delphi Conferência, que nem é o que está aqui agora, se é aqui Delphi Conferência, poderia ser, então, simplesmente palestra, mineria. Aí, todo mundo que baixar, se cadastrar, serve para qualquer evento. Então, pode ser uma coisa realmente interessante. Tá ok? Bom, isso é de você pensar, realmente. Então, vamos deixar isso aqui assim por enquanto. Por enquanto, é só no Brasil, certo? E aqui, você vai selecionar aqui, contém anúncios, sim ou não, não, ele não contém anúncios. Categoria dos dispositivos, né? Aqui, você pode selecionar aqui as categorias que tu quer. Não estar qualificado para famílias. Então, tem aqui um monte de opções que tu pode marcar aqui, tá certo? Não divulgar meu OPP, exceto no Google Play. Então, veja que tu pode marcar algumas coisas, né? Aqui, vou deixar desmarcado. Está em conformidade com as diretrizes do conteúdo do Android. Eu reconheço que meu OPP de software pode estar sujito a leis de exportação. Então, tu pode estar marcando algumas coisas aqui, tá ok? Beleza, tu pode marcar aqui, tu pode salvar. Está aqui, tá? Produtos integrados, alguns serviços. E, assim, tem mais detalhes do OPP. Gerenciamento de versões. Eu vou instalar aqui, pessoal, porque senão acaba ficando aí muita coisa. Isso aqui é você vir aqui e ir preenchendo e não tem segredo nenhum. Inclusive, se pegar aqui as minhas aulas lá de Mobile 2, lá também mostrei bastante que é essa parte aqui de fazer deploy. Deixa eu ver aqui, ó. Lá no curso de Mobile 2, lá aqui, ó. Aprovado no Play Store, finalizando o deploy, publicando no, enfim, Key Store. Então, beleza? Pura, pessoal. É isso, então. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.